Agora, a dispensa não é para ler, então não é ler. Entendeu? Se você se perdeu a dispensa, não é para ler. É porque a pauta aqui está vendida se determina a leitura. Quem quer leitura vota sim, quem não quer vota não. Então, porque não está explicado aqui na pauta. É, você perdeu a sessão por cinco minutos, para eu te ver certinho. E depois eu te volto, então, na questão da denúncia. Apenas o que é um artigo, que é uma pessoa que não quer dizer nada. Apenas o que é um artigo, que é um artigo, que é um artigo. Não, não é ler. Apenas o que é um artigo, que é um artigo. Obrigado.